672, tomada 1 Botou Foi câmera Ação 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 O maior jesuador de todos os tempos, sucesso na França, Europa e Bahia, é o maior jesuador de todo o mundo, sucesso na França, sucesso na Europa e também na Bahia, moça bonita não paga, mas também não entra, o menino novo não paga, hoje é o último dia, a fila está crescendo e o preço está diminuindo, o ganho de perder é o maior jesuador. O maior jesuador de todos os tempos, sucesso na França, Europa e a fila está diminuindo, o ganho de perder é o maior jesuador, 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 o ganho de perder é o maior jesuador. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau. Eu era menino, assim da idade de vocês, meu pai me levou muitas vezes para ver esse homem, o artista da fome. Ele aguentava muitos dias sem comer nada, até mais de mês. Todo mundo fazia fila para ver o espetáculo. Era uma festa na cidade toda. Aí teve um mendigo que disse que a gente ainda ia ver muita fome, sem pagar, por aí. E a praga pegou. Bora, pai. Tem muito faqui hoje a contragosto, solto por aí. Essa jaula aí, desocupa essa jaula aí e põe ele aí dentro. Uai, cadê o artista da fome? Sei lá. Sumiu. Põe esse negócio para lá. Ih, rapaz, quando é que você vai parar com esse negócio? A única coisa que eu sei fazer é não comer. Ah, com essa história de não comer, fica mais de um mês sem comer e ainda chama isso de trabalho? Jejuar é uma arte. É uma arte mais antiga que o circo. Eu sempre quis ser admirado pela minha arte. Nós admiramos sua coragem, sua paciência, sobretudo sua saúde. Eu preciso jejuar. Eu preciso. Eu já tentei comer. Eu tentei, tentei. Cansei de tentar. Perco a paciência. Eu decidi ser paquir, porque eu nunca encontrei o alimento que me satisfizesse a vontade de comer. Se eu tivesse encontrado, pode ter certeza que eu comeria tanto quanto o senhor ou esses animais. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto